Amiga, vai se arrumar, não vai dar tempo. Bora! Ah, amiga, não vou não. Tô desanimada. Ah, você vai sim. E eu tenho um jeitinho especial. Eu vou te deixar online. Bora, já tô pronta, hein? Nossa, que cara de velório, hein? Vem que eu vou te animar agora. Abrir pra gente. Que que é isso? Drinque da mansão, bebê. Agora você vai ficar online. Nossa, que delícia! Eu te avisei. Caraca, amiga, você tá muito online. Caraca, amiga, você tá muito online. Caraca, amiga, eu tô confundindo aqui. Caraca, amiga. Obrigado.